Bom dia, amigos, Deus abençoe a todos os que o Espírito Santo venha guiá-los segundo a vontade. E seja por que tenha uma salvação na sua vida, que tenha luz na sua vida, seja por que não caiu, seja por que não tenha famílido, não importa o que o Espírito Santo esteja participando desta vida. E você põe-me a fé do seu lado, de todo mundo. Está ficando no seu salvação, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Você é uma alma, você é uma alma. E nós estamos aqui para fazer-la, para fazer-la, para fazer-la, para fazer-la para a sua alma é a coisa mais preciosa e não tudo compreendendo que não o guenher se bagai, pique um secão o guenher, não tem problema se você é rico, se você é pobre, não tem problema que raça o guenher, que nacionalite o guenher, não tem problema se o guenher merete, se o guenher merete, nem bagai o guenher dentro de você, se bagai, pique um secão, para ser que aquela bagai que existesse o mundo inteiro. Jesus disse que Jesus disse que ele pate-la-nei e o mundo ganha, em todo o mundo, se o mundo saiu para pedir a vida que pate-la-me-feira, na palhação não, não vire que recebo a vida que pate-la-me-feira, todo mundo, todo mundo vire para recebo a vida que pate-la-me-feira, santo santo, em todo o mundo, em todo o mundo, saia na palhação destino, não, mas que Jesus te palhaçou lhe isto a, não me deixe a clasar, se te achou, se te achou, te rêver, isto a te rêver, na Babilônia, quando o Babilônia te entrou na Vida de Jerusalém, ele te quenver, ele te mette no esclavage, todo mundo que te apretou na Jerusalém. Ele saia, não me tem o mundo, que o Babilônia te quenver, te ganha um garçom, que tem um granel na Tô-lhautã, mas também tem o pobre, não me deixe a rêver, e um mandião, porto, isto a, de um nome, a demonstrar, se destina, Jesus te diz com isso, no Evangelique, chapitre 16, epi verset 19, e vestia-se, voilà, se te un nome riche, que te kon a bie, ak bel toal, e blan, que te kouta che, chacjou, se te go ofert, bamboche, la Kaili, nome riche, se te un greneg, di riche, e Jesus te continue, e Jesus te continue, e non verse 20, te ganha um pov, e orelha Laza, que te kouché, n'ampapote, nome riche, Laza te couvri, ak maleng, li te dien anvi, plen vant li, ak bagaille, ki tap soti tombe, ambatab, nome riche, sa kipiret, chen tap vim, miche maleng, li yotu, sa bled di, ki selman, chen tap mache ansam, mandi an Laza, le sa, se te, se te siti asyonan, de garçon, na yun bo, nome riche, n'an lot bo, mandi an Laza, compren to sa, se te bagaille, extrememman important, ki fok nou evaliyer, sa vle dzu ke, demoun, demoun, an van yon mori, yon moun tap genyan pil riche, e n'an lot bo, lot moun tap genyan pil povrete, e tap mache na sofrans, le sa abondze te continue, nou verset 21, li te dien, nou verset 22, povlar din mori, zanj bonze yo, pot el mette bo kot, abraham nan se la, sa vle di, ki nam mandi an Laza, zanj bonze te vini pou menel, compren? te te, moun kwe ki, yo tem te jeté, mandi an Laza na yon tomb, me isperitielman, zanj bonze yo, te vini pou menel, jiska abraham nan se la, mi pol bonzee di, ki nam riche la mori tu, ion te rel, povlar din, po obsever, jesi pat bai, chak detaile apre, nam riche, te mori fizikman, nan verset 23, di kon sa, pandan, te koté, tut moyo ier, nam itan sufrans, sa vle di, ke nam lenfè, tut moung gengeto, pandan, te koté, tut moyo ier, verset 24, nam itan sufrans, sa vle di, sa vle di, ke spiritielman, nan en fè, nan riche, tap marcha na sufrans, li voye, gel dien luen, li wei abraham, aklaza, ansama vek li, sa vle di, na mime koté, ki abraham, tap rete, terete, lasa, terete tu, pe te to aposé, me kexion, evek, est-ce ke, est-ce ke, tout moung, tap macha na pauvreté, pra le nan siela, e tut moung ki granek, pra le nan lenfè, apre li mori, non, 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 pa gen sens, pa gen sens kon sa, pov lasa, te ale nan siela, se pa pas ke li, li se pov, li te pov, se pa pas ke li, tap gen e merite, se pa pas ke, na su latel, li tap sofrir, non, non, se pa kon sa, se pa kon sa, se exatamente kon sa, prete ten son, se pa pas ke, malgrè, man diyan, la za tap macha na pauvreté, li tap genyen, dan tetli, li tap macha na obeissans, mondi, abraram, li tap, li tap, kiende ferm, zizka la fe, nan sans, espirituel, li te genyen, konfiance, nan, mondi, abraram, li tap genyen, konfiance, nan, mondi, abraram, li, de petit, abraram, nan sans, espirituel, tu, se pa selman, nan sans, fizik, konfiance, i, obeissans kon sa, konfiance, li tap genyen, nan, bon, di abraram, do seu patriarca, abraram, nan, seti ason kon sa, konfiance, li, nan, bon, di abraram, fel, li, li, marxer nan zistis, devan, prezant, bon, si, telman, ki, apre, li, mori, li, te, zanj, bon, te menel, nan, koté, abraram, te, ye, nan, men, koté, ki, bon, te mette, abraram, bon, te mette, pov, lazar, pov, koté, koz, konfiance, ni, bon, jes, pa, paske, li, li, ken, merite, se, pa, kon, sa, se, pa, kon, sa, se, paske, bon, jes, fe, no, atravé, konfiance, no, ngezi, atravé, konfiance, ngezi, bon, jes, do, apfè, no, machin, nge, van, bon, Bom dia, papai, compreende? O povo Lázar não conhece Jesus. Ele conhece o seu irmão, o seu irmão Abraão. Ele é o Abraão. Ele tem uma chance de confiança. Bom dia, Abraão. Ele tem uma chance de confiança. Bom dia, Abraão. Compreende? Ele tem conhece tudo isso, Abraão. Ele está com uma chance de obedecer. Se é pute de saber, após ele morrer, ele tem ali na mesma coisa que Abraão ia. Do outro lado, não morrer, após ele morrer, Paulo bom dia diz que eu tenho ter ele. Jesus diz que no inferno não vai se aventurar. Ele foi sepultado e a alma dele foi no inferno não lhe ter a ler para o inferno. Diretamente para o inferno. Por que você não lhe para ler para o inferno? Porque ele era rico? Você passa que ele é rico? Não, não, não. Você passa que ele não lhe para fechar a ideia. Não, não. Você passa com isso. Mas você pode ter isso, meus amigos. Porque ele está a meter a confiança em sua richesse. Por exemplo, quita o pobre, quita o rico. Se você tiver fé de qualquer coisa, se você meter a confiança em qualquer bagagem material, em qualquer bagagem sobre o mundo. sóf bom dia Abraham, bom dia Isarac bom dia Israël, se o papo mete confiança ou não bom dia, ele vai cria-se lá com a terra que teve o jejue de Cristo sur o mundo para morir, se o papo me preste do bagaço, ele vai para ir para o inferno para morrer, mesmo se o papo fez charité, mesmo se o papo tem a mérito, não ele vai para ir para o inferno, não todo mundo que pode accepter Jesus tanto o céu sobre ele, ele vai para ir para o inferno ela quem decide, se chaque mundo que vai decidir, se esse é um bagaço que ele é, se é um bagaço individual ele é um mundo decidir de livrar tete, eu decidir de repentir de vim presença bom dia, ele é um mundo decidir de largar tudo voluntário para marchar na presença bom dia, ele é um mundo decidir de livrar tete, eu, 100% sul hotel bom dia, vivam ele é só, ah, o mundo saiu vai receber a vim que o papo jantinho e se o mundo saiu quem beferme, diz, cala a fé com o sá, se o mundo saiu quando tinha a clavir de papo jantinho se o mundo saiu uma cheia na fidelidade de vim presença quanto é vivam então, ele é só o mundo saiu vai receber apre o mundo morrer o mundo saiu vai para ler se é lá se é para através mereiter no gueném se nou jesit ta sovê nou atravê mereiter nou nou ta mori nan nan pedisyon comprena mizami sa vle di ki foc nou mete confiâns nou sou promesse bom dia sou pa wol bom dia lé nap kwesso lé nap desider repantir devam presença bom dia nap fê nap machê nap acepte jesí tanku sel soveno lé sa alesprit bom dia va vingir pou banu setitid ki bon dia deja padonen no santo esprit abanu ab confimê nalesprit no santo esprit ab confimê nalesprit no que no se pitid bom dia que nap machê do ar devam presença bom dia se pôp santo esprit cap convém nu se pâle som que vai convém nu se munt cap quenna sen e jesu criss tanku sel sol vel io munt sa yo va machê bien va machê a clave que pacham fin a sole munt e putan lé un fé prend decisión sur la dé parce que no tout gan do ar no tout cap choisi an van no muri se no pralé pular pular fes no pralé vence la an van no muri apre o mundo muri le pa te lan nè compran majorita munt a mori sem consciência todo baga sa ou compran munt 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 bon dia conem todo mundo bon dia conem todo baga para adriver um jisman que bon dia vivan bon dia papava fé e bon dia não jisman sara bon dia vá pular vá pular munt sot tia som que munt saio ter fé e re con bon dia bon dia conem todo baga bon dia 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 vai gijer selon tu saque munt saio ter fé e tu saque munt saio ter fé sur le monde anvan munt saio morrer você entendeu isso que eu compreendo zama mes amis le saa bagaille ki garanti la vi kipap jan filian se exateman con sa ki apre nou konnim pa wol munt apre nou konnim toute la vérité nab des dem te nan pratik e tout munt y 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 saio pete lot muna panse munt va morir y bon dj va observer bon intención munt no mis amis pague do a fe con saio foco u meter confian su nan jesil se paso bon intención ganhe simplemente bon intención ganhe foco u munt des su imediat man po meter confian su nan bon dj parce que o ap tande evangel se ap me preze l evangel u va tombe si w ap me preze pa wol bon se si ap me preze pa pon dj pas que bon se pa w li pa w li se pa pon t sa 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 si w si u gen kons s la ver it y w ap su w menti u va tombe en realité ou deja tombe le sa pa wol bon dj ap di ki non riche pap ale pap ale pou lan fe pas peut et riche se tap genye non li te ale pou lan fe peut et li te konfie so riche se tap genye li te konfie so tout bagay materiel il te me prise bon dj sa se poblem se te poblem li te ganye par example si wap mette confi en su ket bagay su le monde ki se pa senher jesu chris ki te bay tetli te bay la vi li polu si wap ne prise sacrifi senher jesu chris su kwa so bakal ve apre ou mori ou pralé pol enfer paske ou pat accepte offre de bon dj polu pat accepte offre de bon dj papa pon jesu jan ki bon dj te di ki bon dj te reme les oms si telman si telman pol l'mon dj paske bon dj si telman reme les oms li bay sel pitit li apuyo tout moun ki va mette confi ans yo nan li pa pedi la vi yo nan fe au kontrait y a gen la vi ki pa jem fin ya peut et ou assine la fwa ou konfiyan sou sou kek bagay materiel e ou ap meprise pa wold bon dj pe tet wap inquiet so kek bagay sou le monde ki va peri compren mes amis men pa wold bon dj di ki pov lazar li te rece wala vi ki pa jang fin yam paske li te confie li te mette konfiyans li nan bon nan bon dj papah senhe jes christ ki se bon dj abraram bon dj israela 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 kone kone ala foco no tudo decidi jodhia paske man titan va morrer mes am la mo va veni po to mu la mo va veni po to mu se pagai saio va finir will ve no le sa no mesmo ki vle priory te bagai te conse kong gen e se nam ou le sa me dê nam un sul hotel de livret tete us lot del bon djev le nam ou po kisa paske nam ou se bagai ki pli em o ki volante nu rete si andan ken no bon djev te ban nu pu voa des joan bon djev te ban nu nam u pu nu mette nam u sumet les pri no para que então apre no fe con sá nu vim pu choazir a no sumet nam nu ken nu nang jesi 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 te bai nam li pun nam nu e si o apne prese tu sa que jesi te fes so quas so quale le pono tut apre morreu pra lê nan lê sa nu lá nam man sa pou paler com an se pono se pai o religio se pai un l'iglise denom nacionale se pai un filosof i me nu lá nam man sa pou patager l'evangelio e un la foe intelijan que na pete lise l'idem na pete l'esprit na pete nu se pete lise keno santiman santiman tu rompe ou se vle ale na la fe ou se vle ale na se la si o pap kwe problema c'est pu po 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 chac moun c'est individual moun 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 decide asime konfiyans moun nan jesi tout moun ki reyelman va bay la ril la va tout moun ki vle delivre tet liyo po bonde bonde va bay bay yo po yo vintun ne pitid bonde men sa selot si jä nou va pali na lot jú le moun asepte sen jesi christ tan kus sel so vel so vel yo y moun sa yo decide marcher do wad devan prezance pa bonde bonde va bay yo po vo 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 vintun impitid bonde sa a no tut capab decide ou no wap sanger na pali am pilfua su alla doada la gauche d'accord jesit et jesit et que le le vini sur la te il va rassembler mouton il va metter mouton alla doade et pis tout cabrit parce cabrit c'est moun cap machin en rébellion cab machin rebelle jesit dix cabrit li va metter à la gauche le saham me voulait poser une question qui moun cap gen la victoire chac chou va gen la victoire chou espirituellement tout moun cap machin en vei sens tout moun cap moun tout moun que déjà accepté jesit chou t'ai accepté jesit chou seul so veu comprenez mes amis chaque dimanche allé na l'église universal ce n'est pas seulement pour chercher une solution sur la vie matérielle mais si tout pour faire une expérience que c'est jesit chou pour faire un désir pour recevoir abattre dans ce esprit jesit va reveler te li pour te attend de palais jesit mais peut faire une expérience non même j'en 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 un expérience qu'on dit dans l'OTAN il continuait même devant un moment difficile jusqu'à un moment que n'a fait l'histoire il fait une expérience qu'on dit c'est pour venir tout aller dans dimanche dans l'Eglise Universal aller là mais faut aller avec soif non mais crédit ou soit dans dimanche pour chercher cet esprit peut-être pour aller dans la denomination pas d'un problème mais si vous avez une expérience avec jesit faut vous recevez un expérience avec jesit va recevoir votre esprit aller dans l'Eglise pour chercher cet esprit d'accord si vous soif vous recevez votre esprit c'est pour vous de tout jusqu'à demain non de jesit nous continuer dans études sur l'Evangelique chapitre 16 de 19 jusqu'à demain